Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Olha só que coisa linda essa Ford aqui, hein? Que raridade! Olha o Golfão TSI aqui, pessoal, atrás de mim. Também tem um Voyage e um Palio ali, pessoal. Olha só, eu tô no pátio da Copart Leilões em Curitiba, pessoal. Olha o tanto de carro que tem pra lá, ó. Depois eu vou filmar pra vocês esses carros todos aqui, né? Tem muita coisa, principalmente as caminhonetes. Vocês gostam que eu filmo bastante esses caminhonetes, as motos grandes ali, tem muita raridade ali também. E olha só, pessoal, esses daqui são carros de particular, isso mesmo, pessoal. Tá com dificuldade, hein, de vender seu carro, né? Começo do ano, é complicado vender carro. Tá todo mundo preocupado aí com IPVA, todo mundo preocupado com material escolar, IPTU, um monte de contas chegando. Então, quase ninguém, tem pouca gente aí, né, tentando trocar de carro, comprar um carro. E com esses juros altos também piorou, né, pessoal? Então, olha só, eu tô na parte da Copart Leilões e tanto a Copart como outros leilões também tem um sistema de VMC, que é o sistema de venda meu carro, pessoal, né? Vários leilões você pode colocar o seu carro pra vender no leilão. Então, se você tem uma raridade como essa Ford F100, olha só, hein, cara, essa F100. Ou aquele Golf TSI, um carrão também, ou um Voyage, ou até um carrinho popular, você pode colocar aqui no leilão pra vender, pessoal. Você não vai se preocupar ali com um golpista te ligando, né, querendo os dados do veículo pra fazer outro anúncio, pra dar golpe nas pessoas, envolver seu nome, aquela coisa toda, né? Todo dia sai um golpe diferente. Ou até mesmo o cara vai pedir pra ver o seu carro lá, que acaba roubando, né, te roubando o carro de você e tal, ou sua moto e por aí vai. Aqui não, pessoal, aqui, né, você paga, se eu não me engano, é R$190,00. A Copart vai fazer o laudo cautelar, vai fazer a vistoria do veículo, vai tirar foto, vai divulgar no site deles, nas redes sociais pra todo o Brasil, pessoal. Então vai ter gente do Brasil todo vendo, né, vendo essa F100, aquele Golf TSI e aquele negócio. Ah, beleza, não tem ninguém em Curitiba interessado. Mas pode ter alguém em São Paulo, alguém no Centro-Oeste, no Nordeste do Brasil, no Rio Grande do Sul e por aí vai. Então é bem mais fácil vender por aqui do que você anunciar aí na rua, ou colocar aquela plaquinha e por aí vai, beleza? Vamos ver, vamos ver essas raridades aqui durante o... eu mostrando pra vocês durante o vídeo aí, eu vou explicar melhor como é que funciona esse sistema aqui, porque até eu, até eu, eu tô com dois carros bem raros, né, aquela pageira ali, ó, olha lá, aquela pageira que eu uso ali e tem também um Jeep Hangry, né? Então um dos dois eu vou ter que vender. Então um dos dois eu vou ter que vender, eu tô pensando em colocar sério no leilão, no leilão, porque vai ter mais procura, como são dois carros raros, né, que o pessoal gosta bastante, é difícil de encontrar, vai ter mais procura e a chance de conseguir pegar um preço melhor é bem maior, beleza? Vamos lá, vamos ver os carros aí e durante o vídeo eu vou te falando melhor do leilão, ok, pessoal? Olha aí, pessoal, vamos começar com essa coisa linda, hein? Olha só, hein, tem essa daqui e quem sabe daqui uns dias aquela ali vai estar também, hein? Vamos lá, tô escolhendo, tô escolhendo. Eu comprei um Jeep Hangry pra ficar com ele, né, mas meu filho não gostou, o bicho apaixonou pela pageira, ela é linda, né, cara? Ela é linda também, eu também acho, mas, né, então eu vou ter que escolher um dos dois, né, o Jeep Hangry ou a pageira pra vender, né? Quem não é dessa vai estar na Copart aqui pra vocês, né, ou no leilão pra vocês, né, disputarem aí, beleza? Mas vamos ver, ó, o que já tem pra vocês, pessoal. Essa daqui vai estar, né, ou nessa semana ou na próxima semana já vai estar no leilão. Segundo o pessoal que acabou de chegar aqui, né, tanto essa F100 como o Golf ali. Olha só, cara, pneu, hein? Olha só a grossura do pneu dessa menina aqui, hein? Vamos ver por dentro, cara, ela tá muito linda. Então, assim, cara, você tem um carro, né, restaurado ali, ou pra restaurar, cara, coloca no leilão, com certeza. Vai ter alguém que já, ah, meu avô tinha uma dessa, meu pai tinha uma dessa, é meu sonho, eu brinquei quando era criança, eu tenho muita lembrança, o cara tem dinheiro, o cara, com certeza os caras vão disputar, vai ter gente do Brasil todo disputando essa caminhonete aqui e não vai sair com precinho, o cara vai sair com precinho bem melhor do que o cara anunciasse aí, né, na internet ou no jornal, ou colocasse aquela plaquinha, cara, tá muito original, né, tá muito linda essa daqui. Eu acho que ela não tem placa preta ainda, né, eu olhei ali, é a placa Mercosul, mas não é placa preta, assim, uma dessa, você pode até deixar, importar algumas peças, deixar ela mais original aí, né, tem que comprar, aí, meu amigo, eu acho que essa daqui até nos Estados Unidos, hein, você levar uma dessa daqui, essa Ford aqui, original, ela não é preta ainda, é a placa Mercosul, mas não é preta ainda, você levar pros Estados Unidos, uma dessa que deixa original, ó, não tá, aqui não é original, né, né, importa as peças, hoje você consegue importar fácil, né, você importa as peças ali, deixa ela original, cara, isso aqui, provavelmente nos Estados Unidos, vale uma grana sensacional, você vai vender em dólar e vai, né, com certeza pegar um preço bem melhor, cara, mas tá linda, hein, lembra que as caminhonetes antiga, meu pai, quando eu era criança, meu pai tinha uma D10, uma D10zona, depois teve uma D20, cara, saudade, hein, saudade, saudade dessas, dessas caminhonetes, até abertura, abertura, essa aqui era muito padrão, essa aqui, ó, é muito lembrança, então, cara, que é uma caminhonete antiga aí, clássica, você pode comprar aqui, se você tem pra vender, né, pra vender, você também pode vender aqui, deixa eu abrir aqui, tá meio chatinho, ó, se tirar capota aqui, não vou conseguir abrir e mostrar pra vocês ali, mas pelo jeito, cara, tá muito lindo, hein, tá assim, o cara restaurou, meu amigo, é só pegar, né, se você quer pra você pegar e dar uma volta aí, né, sabadão, parar no posto, tomar cerveja, por aí vai, e tá linda essa FC, hein, então, tá aí, tem um carro clássico, antigo, que é vender, toca no leilão, leilão, né, leilão de antiguidade, meu amigo, você sabe que é bem famoso, rola muita grana, aqui no Brasil já rola, tem em São Paulo, tem um leilão grande de antiguidade, os cara vende Gol GTI a 150 mil e por aí vai, ou se você tem um carrão, né, um carrão dos sonhos, que muita gente vai querer, vai desejar, né, como esse Gol TSI aqui, cara, também coloca no leilão, que com certeza vai ter gente do Brasil todo, em vez de você colocar aquela plaquinha ali, vende-se com o nome do seu telefone, um monte de gente vai ficar te ligando, te enchendo o saco, um monte de lojista, né, vai ficar te dando canelada ali, te ligando, ah, o carro vale, sei lá, 80 mil de FIP, o cara vai ficar te oferecendo 50, é chato, cara, quem trabalha com carro, compra e venda de carro, sabe como é complicado, né, é chato, então, você tem um carrão desse aqui, um Golfzão, ou um Jetta, um carrão qualquer, um Mercedão e tal, um carro mais caro, mais desejado, quer pegar um preço bom, né, cara, coloca aqui, você não vai se incomodar, a Copart vai fazer toda a parte ali do tirar foto, tirar o laudo dele, né, fazer vistoria e tal, e divulgar, você vai participar de quatro leilões, segundo o pessoal me explicou, eu tô olhando, porque eu tô pra vender a minha, né, um dos meus jipes, hoje, ah, você coloca, paga 190 reais, se não me engano, é, coloca aqui, é, eles fazem todo esse serviço pra você, você vai ter quatro leilões, pessoal, quatro leilões, não vendeu, né, vendeu, não vendeu nenhum, vendeu no outro, né, atingiu o preço que você estipulou, você estipula o preço, ah, eu quero 80 mil, só entregue esse carro aqui por 80 mil, só vamos vender, entregar o carro por 80 mil, vendeu o carro, eles vão tirar apenas 1%, 1%, pessoal, vai ser difícil, a quilometragem tá apagada, vai ser difícil um garagista, né, tirar menos que isso, né, você vai colocar numa revenda aí, meu amigo, eles vão cobrar bem mais caro, né, no veículo do que esse aqui, deixa eu abrir o capô ali, do Golfão, vamos ver ali, o motor TSI, ó, banco em Alcântara, já, cara, pneu bom, então sim, você também tá interessado em comprar um Golfão, né, um Golfão TSI, pode vir buscar o teu aqui, pessoal, olha aí, o motorzão, bateria Moura, né, então o cara gostava bem do carro, um carro bem cuidado aí pra vocês, ó, as etiquetas frontais aqui, né, indica que não foi mexido nessa parte, então, um Golfão aí pra você, quer um Golfão, vem buscar o teu aqui, tá aqui, ou você quer vender o teu carro, né, também tem oportunidade aqui pra você, hein, pessoal, Golfão tá interessa, hein, e como esse aqui é particular, documento já tá na mão, hein, já sai daqui, provavelmente, com documento pra rodar, e no alécio já sai até com dute, né, até com dute, com seus dados preenchidos atrás ali, é só, ou de quem você indicar, e é só você fazer a transferência, então tá aí, tem um carrão aí, quer vender um carro mais desejado aí, carro mais caro, quer, né, vender fácil aí, traz aí, que vai, o Brasil todo vai disputar o carro com você, eu falo assim porque, vamos supor, esse carro tá aqui em Curitiba, mas se alguém de, sei lá, do Centro-Oeste comprar esse carro, né, ele pode contratar, tem que contratar uma cegonha, e, cara, tem um monte de cegonheiros, tá aqui na frente, tem um monte de cegonheiros, o cara, o cara vem aqui, pega, e leva ali, pra vocês, fácil, fácil, esse carro, tem também, olha só, esse Voyage, hein, outro carro clássico também, ah, peguei um carrinho ali, cara, no Rio Grande do Sul, não sei, aqui no Sul, o pessoal gosta muito desses carros, né, Rio Grande do Sul, cara, o leilão do Detran do Rio Grande do Sul, e São Paulo também, tem muito carrinho quadrado, assim, Volkswagen quadrado, da década de 80 e 90, cara, então, você pega ali, e os carros estão em uso, são, são, são carros que estão em uso, e o que acontece, você pega, né, restaura o carro, aí, bota aqui no leilão, meu, vai ganhar dinheiro pra caramba, é o negócio da China, eu, meu, 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 tá, tem tempo que eu tô me enrolando, é que eu tô com outros negócios, né, acabei investindo em imóveis, fazendo umas construções aí, e tá dando dor de cabeça, mas, assim que terminar, né, o negócio estiver andando, eu vou começar a fazer isso, pegar carro, mineirão de Detran, esses carros mais clássicos aqui, arrumar e colocar no leilão, negócio aqui, ó, esse aqui o cara comprou, nem arrumou, esse aqui, provavelmente, o cara tava fazendo um projetinho ali, comprou pra fazer um projetinho, mas, acabou a grana, uma paciência, e o cara já colocou aqui, no leilão, esse Voyage, olha aí, que coisa linda, esse Volkswagen Voyage, hein, pessoal, tá aí, hein, tá aí, você pode comprar ele aqui, terminar de restaurar, ou se você tem um carrinho aí, comprou algum carrinho no Detran, um carro mais clássico aí, mais antigo, quer colocar também no leilão, meu amigo, tá aqui uma boa oportunidade pra você, hein, então tá aí, Volkswagen Voyage, aqui no pátio da Coparte Leilões, em Curitiba, pessoal, o carrinho tá bem bonitinho, tá bem bonitinho, esse aqui, se não me engano, tinha um cunhado, um cunhado, eu sou filho meio temporão, né, tem uns irmãos mais velhos, tinha um cunhado que tinha um Voyage desse, era a sensação, né, década de 80 ali, era a sensação, beleza? Ou você tem um carrinho também, ó, isso aqui é um carrinho popular, o cara pegou em algum leilão aí, né, baratinho, ah, tô sem tempo, peguei no leilão, eu tava utilizando aí, o cara, né, tô sem tempo pra, 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 pra mexer com venda, atender o pessoal, pra mostrar o carro e tal, né, e também as revendas que eu fui, os caras querem, porque é um preço muito baixo, quer deixar consignado, sabe como é que é, né, deixa consignado, aí, ah, eu quero 30 mil, né, no carro, a FIPA é 30, 35, né, eu quero ali uns 33, os caras vão ficar te enchendo o saco, né, ó, apareceu um cliente aqui querendo 20, querendo tanto, sobra 29 pra você, você quer, nossa, cara, é complicado, quem, né, trabalha com isso, sabe como tem muita malandragem, 118 mil quilômetros rodados, esse Palio Weekend, então, olha aí, tá bem bonitinho, bem bonitinho de lata, pneu também, tá bem legal, e é assim, pessoal, aqui, na Copart, eles são bem detalhistas, a não ser se você já entrou no site deles ali, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, ó, clica aqui na descrição, o link tá aqui, já se cadastra, e ali você vai ver as fotos, se eles se interessam em algum carro, se eles tiver algum detalhe, eles tiram a foto e apontam o detalhe, né, apontam os detalhes do carro, e também colocam, né, ah, se o carro liga, engrena, tal, se tem algum problema, se tem algum BO na documentação, alguma coisa assim, a origem do veículo, eles explicam, então tem muita gente que compra, eu mesmo já comprei, né, carro, sem olhar, sem olhar, olha no site, né, eu indico, né, você que tá começando, sempre eu vim na visitação, olhar o carro, eu comprei, já tinha experiência, conheci o leilão, já tinha experiência, aquela ali, eu já comprei na Copart, né, a minha pageira ali, eu comprei na Copart, né, quem acompanha meu canal, sabe que ela tava batida, né, do lateral, eu tive que fazer a lateral dela toda ali, e o carro tá zerado, só alegria ali, pessoal, ali me leva pra cada lugar, que vocês nem acreditam, beleza? Então, meu amigo, tem um carrão, ou tem um clássico, uma caminhonete aí, ou um carro clássico aí, quer vender, né, com facilidade, e pegar um preço bom, e não se incomodar, a cara aqui vai pra todo o Brasil, os caras vão anunciar, vai estar o Brasil todo, uma dessas, tem gente de fora, como a Copart, a Copart, ela é internacional, ela é de, é, nos Estados Unidos, se não me engano, era de Atlanta, se não me engano, esqueci o nome do estado agora, mas ela, começou nos Estados Unidos, e ela gostaria globalmente, tem na Europa, tem aqui na América Latina, então ela é global, manda essa baiateca, até alguém, algum brasileiro, que mora nos Estados Unidos, vai ver isso aqui, vai comprar, pegar pra pedir pro parente, pegar ela, terminar de restaurar, deixar ela original, levar pra lá, e pronto, vai ganhar muito dinheiro, beleza? Então, o link tá aqui na descrição, entra ali, faz seu cadastro ali, quiser vender seu carro, ou quiser comprar também, já faz o cadastro ali, e é só alegria, beleza? 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 Beleza?